Marcelo Ferreira nasceu em São Paulo e iniciou seus estudos na Escola de Balé Adriana Assaf. Participou do Prés de Lausanne de 2015, o que lhe deu a chance de completar sua formação na Escola do Balé de Angulgo John Neymar. Tornou-se membro do Balé de Angulgo Federal como afiliado, oportunidade em que se apresentou no Palais Garnier em Paris, o que ele definiu como simplesmente mágico. Estudou com Kevin Hagen, Didi Hayet, Janus Meysen, Christian Schoen e Josias Martins. No início de 2019, ingressou no Leipzig Ballet. Marcelo Ferreira, que bailarino você é!